Aí galera, mais um trabalho. Graças a Deus. Aqui é a porta de botante. Mais um trabalho em dinheiro, carpinteiro e maçaneiro. Amém. Pra quem quiser me seguir lá no meu canal, vai lá no Rio do Carpinteiro e Maçaneiro. E dê um like. E compartilhe lá. E aperta o sininho, hein? Tchau. E aí 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 Não dá uma olhada na rua. Se a gente ainda falta um puxador. É um banheiro, galera. E aí ainda falta colocar isso aqui amanhã. E aqui já está travada para colocar a fechadura. Ainda não tem como abrir e fechar mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu galera, não deixe de ir lá e seguir lá no canal nenhum do carpinteiro, mas se me dá um like e acosta o dedo sem pena. Vai explodir para todo o Brasil. Valeu galera, obrigado. Que Deus abençoe a todos.